Guilherme Heringer César, 22 anos, estudante de medicina, tirou a vida de seus pais com uma faca. O crime sinistro aconteceu em agosto de 2021 em Vila Velha, Espírito Santo. Segundo a polícia, o rapaz atacou primeiro a mãe, Raquel Heringer César, de 61 anos. A mulher dormia em um dos quartos do apartamento da família durante o ataque. O médico e pastor Paulo Oliveira César, de 68 anos, pai de Guilherme, ouviu o barulho de outro cômodo e correu para se esconder em um banheiro, mas não obteve sucesso. O agressor encontrou o pai e o golpeou diversas vezes com a faca. Guilherme teria ligado, após o cometimento dos crimes, para parentes, dizendo que tinha feito uma bobagem. Isso pouco tempo antes de tirar a própria vida. No apartamento, além da cena sangrenta, recados insólitos foram encontrados. Em uma bíblia, no livro do Apocalipse, por exemplo, ele escreveu A família disse que o rapaz estava enfrentando graves distúrbios mentais e era acompanhado por profissionais qualificados. O caso foi registrado como duplo homicídio.